Oi, eu sou a professora Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de literatura do Enem. Bom, a aula de hoje a gente vai falar do naturalismo. Bom, gente, o naturalismo ele vai surgir exatamente junto com o realismo, tá? A gente vai perceber que tem uma semelhança muito grande entre as duas escolas literárias, mas também tem algumas diferenças pontuais, bem importantes para a gente entender. Mas o contexto histórico em que elas vão surgir vai ser exatamente o mesmo, ok? Vamos lá. O naturalismo surge no Brasil sob o mesmo contexto do realismo. Inclusive as duas vertentes foram desenvolvidas simultaneamente. O período é marcado por uma transição política, social e econômica no Brasil, que ainda era a colônia, passando pelo segundo reinado. Então a gente tem aqui um período que foi um período um pouco problemático no Brasil. O segundo reinado fala sobre o período histórico do segundo reinado de Dom Pedro II. Foi um momento que grandes transformações estavam acontecendo no mundo, né? A gente tem a Europa, a Europa, a Inglaterra proíbe, né? O tráfico negreiro. A Europa, a Inglaterra tinha o poder nessa época, né? Então eles decidem que eles não vão mais aceitar. A abolição já tá acontecendo em vários lugares do mundo. E no Brasil a gente ainda tem essa essa coisa retraída, né? Portugal durante muito tempo ainda trafica pessoas, né? O tráfico de pessoas africanas pro Brasil pra serem escravos aqui. Ele passa a acontecer ilegalmente, né? Escondido na Inglaterra. E isso é um período muito crítico aqui pra gente, né? Porque a gente percebe que tá havendo uma revoluções em todo mundo e a gente ainda tava parado, estagnado nessa coisa de escravidão, de monarquia. Monarquia não tava existindo em lugar nenhum mais. E a gente, colônia, tava aqui sujeito a isso. Neste momento, o tráfico negreiro passa a ser proibido e o Brasil contrata a mão de obra europeia para dar início à modernização, baseada na indústria cafeeira e na industrialização, tá? Bem, o café tá crescendo, né gente? Já tinha um tempo que o café tava sendo uma das maiores produções brasileiras e eles precisavam de gente pra trabalhar. Por quê? A abolição aqui, ó, a gente ficou ver, né? Aqui já é 89. A abolição foi um ano antes, né? Da proclamação da república. E aí o que acontece? Eles não tinham interesse de transformar esses escravos que estavam sendo liberados na mão de obra. É porque poderia, faria sentido, né? Que eles se tornassem os trabalhadores que agora receberiam, que poderiam construir uma vida, né? Decente, uma vida digna aqui no país. Mas, ao contrário disso, o Brasil decide trazer mão de obra europeia com tudo também de branqueamento, tá gente? E com isso, com essa renegação dessa mão de obra, né? Do que era antigamente escrava, o que acontece? Começam a surgir as favelas do Brasil, começa a haver uma marginalidade que acaba sendo, algumas vezes, né? A única escolha dessas pessoas que estavam à mercê. Eles foram retirados do, né? Do continente deles, dos seus países, né? E das suas tribos. Estavam aí, não tinham como voltar, estavam jogados aí à mercê, né? Porque ninguém queria contratar também. Era mais interessante ter uma empregada europeia, ou uma classe trabalhadora europeia, de qualquer maneira. Então, esse é um momento muito complicado para o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil está se modernizando. Então, a gente começa a ter... A gente passa de uma monarquia para ter uma oligarquia, né? Eram cafeiros, cafeicultores, pessoas de muitas posses que começam a comandar a política aqui no Brasil, né? Então, a gente tem a política dividida entre São Paulo e Minas Gerais, essa república que é café com leite, né? Que a gente... A gente já sabe, a gente estudou isso na escola. E que começou a frustrar a classe média, porque a gente está num momento que o homem está entendendo o seu valor, está entendendo a sua capacidade de livre iniciativa no mercado, a sua capacidade de produzir a própria riqueza. Só que esses poderosos também impediam isso, também não estavam... Se antes a proclamação da república não era bom, depois não ficou muito melhor, né? Os direitos ainda eram tolidos, os direitos ainda eram... Não eram para todos, né? E esse é um momento que vai trazer efervescência de criatividade, de criação artística, literária e também de revolta, né? O povo começa a querer reclamar os seus direitos, né? Bom, diferente do realismo, o naturalismo estava mais ligado a ideias científicas anteriores ou que estavam em voga na Europa. Então, o realismo, ele está mais interessado em uma análise psicológica do homem, né? A gente tem o Machado de Assis, por exemplo, que trabalhou muito com essa questão do psicológico, de como o homem forma o seu caráter, de qual é o caráter do homem baseado nessas questões. O naturalismo, não. O naturalismo vai falar do caráter do homem, das escolhas do homem, através de coisas, de correntes científicas, tá? Não que a psicologia não fosse uma corrente científica, não é isso. Mas é mais... Elas tentam, de alguma maneira, essas correntes científicas, elas tentam... Que o naturalismo utiliza, tentam aproximar mais o homem do animal, tá? Nós somos animais, então o naturalismo tenta nos lembrar disso, né? Fazer lembrar que nós somos animais racionais, né? Diferente dos outros, mas que nós temos nossos momentos também de sermos irracionais e de agirmos de maneira animalesca, né? Então, o naturalismo, ele vai trazer isso à tona. Então, ó, uma dessas correntes científicas é o determinismo, tá? De Hippolyte Tem, que é entre 1825 e 1893, né? Ele viveu. E ele defende que o comportamento humano é fruto da hereditariedade do meio e da circunstância. O que isso significa, gente? Isso significa que... O que o Tene estava querendo dizer com isso? O Tene estava falando que quem nós somos vai depender da nossa raça, tá? Aqui a gente diz hereditariedade. É uma forma meio eufemista de dizer isso, mas é... Vai depender da raça, do meio onde nós somos criados e da circunstância. Então, o homem, ele vai agir, né? De acordo com o Tene, ele vai agir na sociedade baseado nesses três fatores. Onde você nasceu? Você é de uma família branca, você é de uma família negra, é... Uma família indígena nipônica, né? Tem tantas etnias. Você cresceu onde? Você cresceu onde? Como era a sociedade que você cresceu? Como era o bairro que você cresceu? As pessoas eram ricas lá? As pessoas eram... A sua casa era uma casa rica? Ou você cresceu numa favela, né? E circunstância. Depende da circunstância em que você está na sua vida. Então, se você tiver uma circunstância de desespero, né? Ou você está numa circunstância muito confortável, isso tudo vai influenciar na pessoa que você é. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a pessoa que é um bandido, por exemplo, esses três fatores são os fatores que determinam se a pessoa está se tornando um bandido. Em contrapartida, a pessoa que é, sei lá, um estudioso, um intelectual, também vão ser esses três fatores. Então, é como se você não tivesse como escapar. É um destino que está traçado na sua raça, onde você foi criado e na circunstância. Por isso, determinismo. A pessoa já está determinada, já está pré-determinada, vamos dizer assim, a ser quem ela é. Que eu acho meio furada, né? Que bom que isso daí passou, porque eu acho... Enfim, mas na época, essa corrente científica chamou muita atenção e muita gente seguiu. E o naturalismo foi essa escola literária que também seguiu isso. Evolucionismo do Darwin, todo mundo conhece evolucionismo. Defende a tese de que o homem é decente dos animais, mais inferiores, do macaco especificamente, e que na vida animal há uma luta contínua pela existência. Então, o naturalismo vai transferir essa luta contínua para a nossa vida humana. Nós, humanos, somos também animais que precisamos lutar todo dia para sobreviver. Então, a luta contínua pela existência da qual resultaria a sobrevivência dos mais aptos. Então, isso é a seleção natural, o mais forte sobreviver. Então, o naturalismo acredita no homem de uma forma determinista, ele é fruto do meio, da raça e da circunstância, e também evolucionista. Então, ele depende disso tudo, mas ele também depende da sua força de adaptação, do seu poder de adaptação a uma situação. Então, o mais forte, o mais apto, é o que vai sobreviver a uma determinada situação, ou que vai ter sucesso na vida, etc. Não estou falando aqui que ninguém vai morrer igual na selva porque você não é forte o suficiente. Não é isso, gente. Mas, de acordo com o evolucionismo, ou de acordo com o naturalismo, transmitindo isso para a gente, na sociedade, ser humano que vive em sociedade já no mundo urbano, é meio isso, como se... Qual é a sua capacidade de se adaptar? Qual é a sua capacidade de conseguir, de conquistar coisas? Isso estaria relacionado à sua força, à sua aptidão de adaptação, à sua capacidade de se adaptar às situações. Positivismo, do Augusto Conte. Augusto Conte, entre 1789 e 1857. Aplicando o conceito de evolução ao pensamento humano, defende a tese de que a humanidade estaria entrando no terceiro ciclo de sua evolução. Então, como se o pensamento humano fosse um terceiro ciclo, tá, gente? Ó, defende ainda que os únicos meios de atingir conhecimento são a observação, a experimentação e a comparação. Ó, lá no... No... No iluminismo, a gente vai ver essa questão do empirismo, tá? Isso aqui é basicamente a mesma coisa. É... Tudo que a gente, né, de acordo com essa teoria, todo o conhecimento que a gente obtém é através da experimentação. A gente só pode adquirir o conhecimento depois da experiência sensível. Então, nada que acontece... A gente não vai... Não tem um saber prévio das coisas. É basicamente isso. Não temos um saber prévio das coisas. Tudo precisa ser experimentado pra nós sabermos o que que é. Isso é empirismo, mas também é que tem a ver com o positivismo do Conte. Bom, essas são as características, né? Essas são as correntes científicas em que o naturalismo se influenciou. Agora vamos ver as características dessa escola. Bom, o naturalismo... O que o naturalismo prega nos textos deles, né? O naturalismo... É... Ele tem uma visão determinista e mecanicista do homem. Então, aquilo que a gente já falou, né? O homem é fruto do meio, da raça, e da circunstância, tá? É... Mecanicista porque ela ainda é muito humana, né? Ela tem um... É como se a gente fosse um... Quando a gente vira cientificista demais, né? Pra traduzir a psique humana ou os feitos humanos, a gente fica num mecanicismo, como se todo mundo estivesse condicionado daquela maneira, né? Então, por isso o mecanicista, tá? Cientificismo, que a gente já falou. Afinal de contas, eles se baseiam em correntes científicas. Personagens patológicas. Gente, patologia. Vocês já ouviram essa palavra? Patologia está relacionada à doença, tá? Então, o que é um personagem patológico? É um personagem que ele vai ter alguma coisa... É... De doente nele. Não entenda doente como doente... Tipo... Tem gripe, tem cachumba, tem... Não. Mas é uma personalidade doente, tá? É um... É como se a... As mazelas da sociedade Tivessem sendo retratadas naqueles personagens. Então, são personagens patológicos. São personagens que estão doentes De alguma maneira psicológica, afetiva, emocionalmente. Então, é isso. A patologia, ela faz parte daquelas personagens. Mas não é isso. Não é doença, doença mesmo. É uma coisa... Como se fosse uma... Os vícios também, tá? Vai representar, tipo... Personagens com vícios. E não é vício só em drogas. É vícios em tudo. Em jogo. É... Sexo. E etc. Então, esses personagens patológicos. Que tem essas... Essas coisas ruins, tá? Neles. Tem um desvio de caráter. Uma coisa assim, tá? Por isso patológico. Crítica social e reformismo. Bom, crítica social... Né? Tá também nesses personagens patológicos. Tá no cientificismo. Mostrando como é a sociedade, né? É... Acho que o reformismo é meio que um... Uma intenção de... De transformação, né? Dessa sociedade. Incorporação de termos científicos e profissionais. Bom, baseado no cientificismo, né? Eles usam alguns termos... É... Que podem ser... Científicos, né? Nessa... No meio do texto pode aparecer alguma coisa mais... Mais científica, né? E profissional. Bom, as semelhanças entre o naturalismo e o realismo vão além do período em que surgiram. Né? Apesar de apresentarem abordagens diferentes, ambos estavam interessados em retratar o homem de maneira crua. Mostrando seu lado sombrio, suas mazelas e seu caráter através de uma análise psicológica. Então, gente... É... O cientificismo também... O cientificismo do momento, né? Também influenciou o realismo. Mas... O texto realista, o romance realista, ele não vai ser tão preocupado em lidar com essas questões cientificistas, né? Como o naturalismo vai ser, naturalista vai ser. Mas eles apresentam esses interesses em retratar o homem de maneira crua. O que é retratar o homem de maneira crua? Sem florear, sem fingir que... Sem romantizar. Vamos dizer assim. Sem romantizar o homem. Eu digo o homem de maneira geral, tá? O homem ser humano. Então, sem romantizar o homem. Sem... Sem fingir que... As pessoas são assim, do jeito que elas são. Elas têm falhas de caráter, sim. Elas podem fazer coisas muito ruins, sim. E que todo mundo tá... De certa maneira, é capaz disso, né? Que não tem nada que... Que nos diferencie muito uns dos outros. E que... Todo mundo é capaz de coisas ruins. E de coisas boas. E de coisas grandiosas. Ao mesmo tempo de coisas mesquinhas, pequenas, né? Então... Essa... Essa é... Essa é onde eles se unem ali, né? É o... Onde eles se tocam. Onde eles se interpenetram. O naturalismo e o realismo. E a análise psicológica, ela também vai acontecer no naturalismo, tá? Assim como no realismo. Os principais autores do naturalismo do naturalismo no Brasil. Bem, a gente tem a Luísio Azevedo, né? É um autor maranhense. Foi um dos grandes nomes do estilo. Escreveu O Mulato, Casa de Pensão e O Curtiço. O Curtiço, gente, é uma obra, assim, né? Muito, muito conhecida. O Curtiço... O interessante do Curtiço é que por reunir muitos personagens, né? Era realmente um Curtiço, né? Por reunir muitos personagens, Fica mais fácil reunir tipos, né? Tipologias de humanos No mesmo... Numa mesma perspectiva, vamos dizer assim. O autor, ele consegue analisar muitos tipos. E aí ele coloca lá, né? Lógico, analisar não. Ele decide colocar nesse espaço delimitado Muitos tipos de personagens que vão exatamente Demonstrar essas questões, né? O determinismo, o positivismo A questão psicológica, a patológica, né? Então ele vai colocando esses vários tipos todos juntos No Curtiço, né? O João Romão é o personagem principal Ele tinha uma taverna Ele é um cara que trabalhou muito E ele tinha... Mas aí ele trabalhou muito pra chegar onde ele chegou E ele decide depois que ele vai explorar todo mundo Porque os moradores do Curtiço Que eram o Curtiço dele Ele construiu Eles tinham que comprar no armazém dele, né? Então fica sempre os caras pagam E muitos deles trabalhavam pra ele Então ficava esse círculo, né? As pessoas, aquelas pessoas não saíam daquele círculo De convivência Umas com as outras E vários conflitos vão surgindo ali Então a gente vai vendo surgir Essas questões Essas mazelas, né? Do homem Esses desvios de caráter Tudo isso vai acontecendo ali Ao mesmo tempo, né? É como se fosse um... Quando a gente faz uma experiência científica, né? Que a gente pega uma área específica pra analisar, né? Uma... Uma coisa específica pra gente... Eu esqueci o nome disso Pessoa que não estuda biologia há muito tempo, né? Mas você pega aquela coisa específica pra você analisar Então você tem várias espécies ali Então, o intuito de fazer um Curtiço Óbvio, ótimo Eu quero colocar um de cada Um de cada tipo ali De patologia Um de cada tipo de desvio de caráter E ele reúne tudo isso num só livro Tá? Então realmente O Curtiço é um... É um grande exemplo do naturalismo Acredito que um dos livros mais importantes Do naturalismo no Brasil Olha Um trecho, tá? Sempre em mangas de camisa Sem domingo nem dia santo Não perdendo nunca a ocasião De assenhoriar-se do alheio Deixando de pagar todas as vezes que podia E nunca deixando de receber Enganando os fregueses Roubando nos pesos e nas medidas Comprando por dez reis de mel coado O que os escravos furtavam da casa dos seus senhores Apertando cada vez mais as próprias despesas Empilhando privações Sobre privações Trabalhando mais Trabalhando e mais a amiga Com a junta de bois João Romão Veio afinal A comprar uma boa parte Da bela pedreira De que ele Que ele todos os dias Ao cair da tarde assentado Um instante à porta da venda Contemplava de longe Com um resignado olhar de cobiça Olha só gente João Romão Olha essa descrição do João Romão De como o João Romão conseguiu ascender socialmente Como ele conseguiu crescer financeiramente Conseguiu comprar as coisas que ele queria Olha só o que o João Romão fez Sempre em mangas de camisa Sempre de manga Eu acho que ele tem um homem arregaçado Trabalhando Trabalhando braçal Sem domingo nem dia santo Então ele não parava dia nenhum Agora olha essa parte Não perdendo nunca A ocasião de assenhorar-se do alheio De ser senhor do alheio É tipo né Assenhorar-se do alheio Deixando de pagar todas as vezes que podia E nunca deixando de receber Então ele era caloteiro Além de Enganando os fregueses Roubando os pesos Nos pesos e nas medidas Então ele vendia as coisas no armazém dele Ele sempre enganava Ele sempre tirava um pouquinho pra ele Ou sempre cobrava mais Comprando por dez réis de mel coado O que os escravos furtavam dos seus senhores Então os escravos roubavam o mel Na casa do senhor Pra vender pra ele Provavelmente porque ele oferecia esse dinheiro né Apertando cada vez mais as próprias despesas Aí alguma coisa boa né Dele Ele queria crescer Ele começou a economizar Empilhando privações sobre privações Então tipo Ele se privava de muita coisa também Apesar de todo o desvio de caráter dele Trabalhando mais e mais a amiga Como uma junta de bois João Romão veio afinal a comprar uma boa parte da bela pedreira Que ele todos os dias ao cair da tarde Assentado em um instante A porta da venda Contemplava de longe Com um resignado olhar de cobiça Então ele finalmente atingiu o que ele queria Mas o que ele fez pra chegar lá né Ele trapaceou Ele roubou Ele enganou né Então mostrando aí um pouco de como a construção dos personagens acontecia O personagem patológico Ele é um cara que não tem caráter Raul Pompeia Raul Pompeia foi outro grande nome do naturalismo E ele escreveu o Ateneu Em 1888 Em que baseia-se Em que se baseia tá gente Olha só professora Quando o que ó A gente vai ver isso O que atrai o pronome tá gente Desculpa Em sua Então ó Raul Pompeia Escreveu o Ateneu Em que se baseia Em sua experiência Como ex-aluno de um internato carioca Fato que o traumatizou Pela severidade Com que fora tratado na época Então tinha um diretor lá Que tratou ele Mal Ele ficou Nunca esqueceu isso E decidiu escrever um livro Contando como é a vida no internato Então aqui ele faz uma descrição Inclusive do diretor Que é o Aristeu Tá Vamos perceber aqui Questão determinista Aqui nesse Nesse trecho As impressões recentes Derrogavam Aristeu não A gente falou Aristeu Aristarco Oh meu Deus Vamos de novo As impressões recentes Derrogavam O meu Aristarco Mas a hipérbole essencial Do primitivo Transmitia-se ao sucessor Por um mistério De hereditariedade Relitente Vamos tentar Essa defesa aqui Deixa eu ler de novo As expressões recentes Derrogavam O meu Aristarco Por que? Ele estava ansioso Ele sabia que ele ia Para o internato E ele tinha que conhecer O diretor E aí quando ele vai lá Com os pais dele Para conhecer o diretor Do internato Então ele imaginou Um Aristarco Na cabeça dele Como ele seria E tudo mais Então olha As impressões Derrogavam Recentes Derrogavam O meu Aristarco Então olha Então ele não era exatamente Como ele pensou Derrogavam As impressões As impressões recentes Era o Aristarco Em carne e osso Na frente dele Mas a hipérbole O exagero A hipérbole Essencial Do primitivo Então ele já tinha Imaginado alguma coisa Assim ó A hipérbole Essencial Do primitivo O exagero De ser primitivo Transmitia-se ao sucessor Então peraí O Aristarco Que ele imaginou Era tão grosseiro Quanto o Aristarco Que ele acabou De conhecer Então a hipérbole Essencial Do primitivo Então aquele Aristarco Que ele imaginou Que era muito primitivo Isso se confirmou Quando ele conheceu O diretor De fato Transmitia-se ao sucessor Por um mistério De hereditariedade Remitente Aqui ó A gente fala De hereditariedade Só que a gente fala De um imaginário Que Que influencia Hereditariamente Vamos dizer assim No discurso dele Pelo menos O Aristarco Da vida real Então uma coisa Uma característica Sendo transmitida Hereditariamente Eu peguei esse trecho Mesmo que Seja Uma Ele falando De um ser Que não existe Transmitindo pro outro Mas é interessante A gente perceber Essa questão Realmente Da hereditariedade Que vem confirmar O determinismo Ok? Bom E pra fechar Eu trouxe aqui Um exemplo De uma pintura Naturalista A gente tem aqui O Abicinto De Edgar Degas Bom A gente pode ver aqui O Degas Ele tinha muito Essa coisa de pintar Prostitutas Tá gente Essa Um exemplo De prostituta Uma mulher Que tá sozinha Tá sozinha Ela tá com esse cara Que talvez seja Um cliente dela Tomando um Abicinto Ela tem uma cara De tédio Coitada Muito grande Cara também Você pode ver Que os dois São meio Meio bagunçados Meio Deprimidos E esse E esse É um Exemplo De como O naturalismo Pode ser Representado Na arte Tá bom? E é isso A gente fica por aqui De como A gente fica por aqui De como A gente fica por aqui A gente fica por aqui Obrigado.